A zebra apareceu contra a seleção feminina do Brasil na fase final do Grand Prix no Japão, vamos ver. Com a melhor campanha na primeira fase do campeonato e considerada uma das favoritas ao título, a seleção brasileira encontrou uma pedreira na segunda e decisiva etapa do Grand Prix realizado no Japão. As meninas, comandadas por José Roberto Guimarães, foram surpreendidas pela Turquia, que começou arrasadora e venceu os dois primeiros setos por 25 a 18 e 25 a 23. As brasileiras equilibraram o jogo e esboçaram uma reação com 25 a 21 e 25 a 19, mas não superaram as turcas no tie-break, 15 a 12 para as adversárias. O Brasil tem ainda cinco jogos, mas com a derrota precisa agora de uma combinação de resultados para conquistar a taça. Muito bem, primeiro escorregão aí das meninas comandadas por José Roberto Guimarães.